E aí, galera, vocês que falam do J3, vocês devem estar assistindo aqui no canal dessa galera, assistindo aqui mais um episódio aqui de Arx Vava Evolved, né? Então, galera, lembrando que a gente tem dois vídeos por dia, vocês sabem e tals, só que provavelmente isso daqui vai ser o único vídeo de hoje, beleza? E tá, então, galera, vamos lá, né? Hoje a gente vai domar a ave pré-histórica Argentavis, sim. Pra quem não sabe, aqui nesse jogo você consegue domar uns dinossauros muito loucos. E nesse episódio a gente vai domar a ave pré-histórica, né? Episódio passado, episódio 37, a gente domou o macaquinho, né, o Didi Kong, que ele consegue ficar nos nossos braços. Aqui, ó. E é... Ah, não. Ainda tá? Beleza, tá bom. Eu vou deixar ele aqui no meio. E é, galera, então, vamos lá. Pra quem não sabe, as Argentavis, elas ficam ali perto daquela montanha ali em cima e por todas aquelas montanhas ali, eu já tô indo pra lá. Ah, deixa eu pegar aqui os narcóticos que acho que estão aqui no Rufus, né, o nosso elefante que a gente domou. Beleza, assim, 180 narcóticos já dá, né? E é, já tô com bastante carne no meu inventário. É, e é, coletei um pouquinho ali com o Gomas, no caso, né? E aí, galera, é cara, tá bom? Essa cela da Argentavis aqui não é nada... Meu Deus do céu, assim... E é, a Argentavis, ela é desbloqueada, a cela, no nível 55, nível que eu estou, beleza? E é, eu tenho muitos pontos de engrande, só que é muito bom você ir guardando, tá bom? Porque você vai precisar muito no futuro, e é o que eu tô fazendo, ok? Então, vamos craftar aqui, ah, 350 raids, 185 fibers e 150 chitins ou caratins. Chitin é muito mais fácil, tá sendo craftada. Beleza, né, galera? Vamos abrir esse... esse portãozinho aqui. E é, né, galera? Beleza, pra você que não viu como é que eu tô com essa base gigantesca aqui, veja os últimos episódios aí de Arcos Vavivovid. Lembrando que esse episódio aqui é o número 38 da série. Ah, e é, né, galera? Então, vamos lá. A Argentavis, ela fica pra lá, pra quem não sabe, né, eu já falei. E a gente tá indo pro norte, no caso, né? E é, a Argentavis, ela... A especialidade dela é carregar peso, né, ou bichos, depende. Mas ela carrega muito peso, beleza? Obviamente, ela não é tipo um brontossauro, assim, né? Porque, né, só que ela carrega bastante peso e... Meu Deus. Que isso que era um morcego ali? Se for, tá bem empolgadão, hein? Enfim. Ah, vamos ir aqui pra... Pro norte, né? E é. Ah, se vocês gostam da série, não esquece de deixar seu like aí, que é muito importante pra mim, pro canal, aqueles negócios lá, né? Uma coisa boa de pegar fiber nesse jogo é... Olha quanta fiber você pega com um hit, cara, com essa... Poicizinha. Sim, é muita... Muita coisa. Isso é muito bom. Beleza, galera? Vamos ali pro norte, ali, beleza? E, enquanto isso, eu queria falar com vocês, né? Muitas séries novas no canal estão chegando. Temos aquela série nova do Medo do Herobrine, no caso, né? Que é aquela série que eu jogo no Alpha. Tem a série do The Walking Dead, que tá muito incrível. Tem a série do... Disney Infinity. Tá legal também. A minha favorita entre todas essas é The Walking Dead, porque é muito incrível, cara, a história do jogo. Cara, é incrível mesmo. É... É muito boa a história. Então, vamos lá, né, galera? Vamos lá pro norte. Então, enquanto eu tô indo pra lá... Ah... Eu acho que eu vou dar um corte. Antes, deixa eu ir pegar esse airdrop aqui. É azul. Esse negocinho que cai do céu, né? Ah... Esperamos que seja bom, né? Não sei se azul é raro, ou se é ruim, ou se é bosta, ou se é horrível, né? Só que esperamos que seja alguma coisa boazinha. Ai... Não dá pra... Ora... Quase não tá alto, hein? Tá bom, calma aí. Como é que eu... Vou dar um fly aqui. Vamos pegar aqui. Ah, não. Tá preso. Esse airdrop tá preso. Então, vamos... Quebrar essa pedra. Beleza, vamos lá. Vai! Vamos liberar esse airdrop. Demora. Ai! Ah... Que bosta, hein? Peguei esse blueprint aqui de compasso. E aí, galera. Então, vamos voltar ali, né? E vamos aí ir pra lá. Quando eu estiver chegando, eu volto. Galera, passei o pântano. Loucamente. E pra quem não sabe, eu uso o fly pra subir nessa montanha aqui. Porque senão não tem como subir, né? De alguma outra maneira. E aí, galera. Cara, eu acho que até daria pra subir pra gente fazer, tipo, um prédiozinho ali pra subir. Só que aí é muito desperdício de recursos, né, galera? Tamo aqui. Tamo nos aproximando aí da montanha. Essas aves pré-históricas, elas requerem uma cela pra ser montadas aí, beleza? E todas as montanhas do jogo requerem uma... Não, nem todas, na verdade, requerem uma cela pra ser montada. Por isso que eu tô falando. E... Só que, tipo, essa daí é a segunda maior ave do jogo, né? A segunda maior bicho voador do jogo. É... Infelizmente, eu acho que vai ser o último. Tipo, um do... Tipo, não vai ter mais bichos voadores. Novos, eu tô dizendo. Esses daí vão continuar, obviamente, né? Primeiro é o Quetzal. É um... Quase um avião, tá bom? Um cara é... Dinossauro é tamanho... Tamanho de um, né? Avião gigante. E aí, galera. As aves, elas costumam ficar por aqui. Não tem problema se a ave morrer, tá bom? O problema maior é o Giganotossauro que vive por aqui, beleza? Giganotossauro. Maior dinossauro do jogo, eu acho. Maior carnívoro, pelo menos. E ele é quase... Ele é praticamente do tamanho de um bronto. O Brachiosauro aí, né? Eu não sei qual é a diferença entre os dois. Brachiosauro e o bronto. Mas, enfim. Meu Deus. Vamos lá, galera. Estamos nos aproximando aqui do... Desse negócio aqui. Todas essas localizações... Tipo, essa montanha tem um nome. Tipo... Pico do não sei o que. Olha aí, ó. Uma Argentavis. Olha um alfa ali, hein? Oh, esse alfa aí vai ser bom, hein? Vamos tentar matar ele? Vamos, capitão. Obviamente, ele não consegue nos ver, né? Filhão. Então... Eu vou usar o mesmo cheat que eu usei pra matar aquele... Deixa eu dar o fly aqui. Desse cheat aqui. Vamos lá. Ai. Cagaço. Que barulhão foi esse? Enfim, galera. Vamos tentar usar o cheat pra matar esse bicho. Galera, deu aqui. Matei o bichão. Vamos dar aqui. Isso daqui. E é, galera. Eu acho que eu peguei 25 milhões de Prime Meat. Ou não. Onde é que tá o corpo desse bicho? Desapareceu. De qualquer maneira, galera. Ah, eu tô com muita XP. Ele deu muita EXP, no caso, mesmo. Vamos fazer upgrade do Movement Speed, mesmo. É, porque eu não tenho muita coisa pra fazer upgrade. Ficamos nível 59. Caraca. Esse bicho vale muito a pena, hein, galera? Cara, nunca encontrei um desses no meu mundo normal. Né? Então vamos atirar nessa daqui mesmo. Vai. Ó, ela vai voar. Esse é o problema, entendeu? Já? Tadinha, nossa. Nossa, e as Prime Meat que era pra ter no corpo daquele bichão, né? Eu entendi. Era pra ele ter dropado muito a Prime Meat. Só que o corpo dele sumiu. Estranho. Deixa eu ver se não tá... Ah, tá ali, tá ali. Vamos lá, vamos lá, galera. Que é muito importante aquilo lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Agora, cara, que é muito, muito, muito importante mesmo. Pegar aquilo lá. Porque a Prime Meat que tem nesse corpo aqui desse... Alpha. Olha isso. Meu Deus, é muita, cara. Eu acho que eu vou ficar até pesado de tanta Prime, cara. Vai, meu Deus. 50 Prime Meat, cara. Isso doma, sei lá, um giganotossauro, entendeu? 90, meu Deus. O que que tem dentro dele? Alpha T-Rex. Alpha Hex Trophy. O que que eu faço com esse troféu, será? Enfim, elas vão comer, né? Esse resto de corpo aqui dele. Deu, né? Deu. Nossa. Mil milhões de Prime Meat, galera. Obviamente, essas Prime Meat todas vão apodrecer, né? Porque as Prime Meat, o negócio delas... É tu pegar antes, logo, de tu domar o bicho, né? Porque elas apodrecem muito rápido. E... É. Ai. Gama 3 aqui, vai. Gama 3. Ah... Ah, meu Deus. Nossa. Vamos tirar tudo isso daqui? Espero que ela coma pelo menos uma Prime Meat, né? E daí, já vai ajudar muito, né? Olha quanta, cara. Meu Deus do céu. Ok. Ah... Eu vou esperar ela comer uma Prime Meat. Quando ela comer, eu volto. Galera, olha quanto já avançou a Prime Meat, cara. Beleza. As Prime Meat, elas vão apodrecer logo, logo. Porém, pelo menos a gente conseguiu aí uma domesticação muito boa aí, né? Galera. Tem que reparar na Smith. Vamos colocar aqui todas essas Prime Meat. Lembrando que eu já falei que, né? O lance da Prime Meat, que o lance da Prime Meat é... Vocês entenderam, né? Ah, ok. Vamos a Remote Use aqui, já que eu tô ostentando o Prime Meat mesmo. Vamos ver quanto é que recupera uma Prime Meat. Nada. Nossa. Bosta. Enfim, ela só come quando chega nos 50 a comida dela. O que demora horrores. E aí, galera. Então, quando ela comer outra Prime Meat, eu volto. Galera, a terceira Prime Meat que ela come já tá mais da metade. Lembrando que isso daqui tá parecendo muito fácil, né? Não. É sério. Eu sei que tá parecendo muito fácil. Só que, tipo, isso tá demorando o quê? Tô há... Sei lá. Três minutos domando ela. Porque o meu timing também. Eu dei um negócio da velocidade ali do timing e tal. E pá, não sei o que lá. Só que, de qualquer maneira. Era pra demorar... É metade, cara. Era pra demorar, no mínimo, umas duas horas. A gente ganhou muito tempo. E isso é muito bom, né? Beleza. Quando ela for ficar perto de domar aí, eu volto, beleza? Eu posso até, tipo, domar ela e não mostrar o dossiê sem querer. Porque tá indo muito rápido, né? Então, galera. Vamos lá. Ok, galera. Estamos aqui nos aproximando do fim aqui desse negócio aqui. E todas as Prime Meat que estavam no meu inventário já... Aí apodreceram, né? E é, ela vai comer aí quando chegar nos 50, a fome dela. E é, cara. Vai dar muito certo isso, cara. Tô muito feliz. E é, cara. Essa ave aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês que ela carrega os bichão lá. Só que eu espero que sim, né? E é, cara. Essa Prime Meat aqui, ela... Pelo jeito, ela não recupera a vida. Eu não entendi muito bem. É, a Prime Meat não recupera a vida. Ah, que bosta, cara. Eu forcei ela a comer. Ah, não, cara. Ah, nem. Enfim, galera. Quando estiver perto ali de 50, eu volto. Galera, é muito perto de 50. Em aproximadamente uns 2 segundos a gente vai tomar ela. Conseguimos. Beleza. A nome, ela é fêmea. É fêmea, beleza. Vamos dar um nome pra ela. O nome dela vai ser Eagle de Águia. E ela é uma águia, né? Caraca. Olha que bonita, cara. Nossa. Que lindo. É, vamos... Dá aqui. Remote choosing um monte dessas carnes. Só pra ela... Dar com bastante vida. Beleza. E a vida dela é um dos pontos mais fracos dela. Por quê? Porque ela só tem aquele pouquinho ali de vida. Matamos um Alpha Rex. Estamos quase nível 60. E é, galera. Olha isso. A estamina dela vai bem mais devagar, vocês podem ver. Lembrando que não é pra afobar, né? Vamos dar aqui a Infinity Status aqui nela. Não é pra ficar afobando assim, porque também você pode morrer se você cair do alto com ela. Só que de qualquer maneira, o único bicho voador que tem mais estamina que ela é esse daqui, né? É o Quetzal. Não sei o quê. Cara, eu quero muito domar esse bicho. Meu Deus, olha que lindo, cara. Sala dele é nível 60. Faltou um nível. Só que eu não vou domar ele, tipo... Tão perto assim, né? Vou esperar um pouquinho pra domar ele. Doma ele pra praia pra ver se a gente tem algum bicho pequeno que a gente possa pegar. Ela não carrega bichos gigantes, tá bom? Ela não carrega trike, não. Eu acho. Ela carrega tartaruga? Vai. Carrega. Não, pelo jeito não. É, não carrega. É muito pesado pra ela, no caso, né? E é, vamos ver que bicho mais ela carrega. Carrega dilo? Carrega dilo. Boa. Lembrando que a gente pode sempre jogar os dilos, né? Da altura, que é a coisa mais engraçada do planeta. E é, ela não faz nenhuma ação, assim, no ar. Só esse negócio de pegar mesmo. Só que ela continua sendo muito legal, né? Ela, acho que ela só coleta a carne, beleza? Dos bichos. Vamos tentar matar essa tartaruga aqui. Vai. O bom de panela é o peso, beleza? Ah, não. Acho que damage, tipo, dano não vale a pena. Demora, hein? Vai. 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 Vamos lá. Beleza. É, ela pega pouco negócio de bicho, né? E é, galera. A estamina dela é bem alta. E é, galera. Então, vamos voltar lá pra casa. Eu já volto. Vamos lá, galera. Estamos quase a caminho. Estamos quase a caminho. Estamos quase chegando aqui na casa. E é, cara. Essa águia aqui, ela vai ser uma boa aquisição aí pra nós, né? Vamos tentar pegar. Acho que ela pega a raptor. Pega a raptor. Olha o T-Hunter sendo carregado. Nem é muito pesado, né? O T-Hunter ali. Vamos tentar pegar o Gomas. Ela pega. O sarco, obviamente, ela não pega, né? Duas vezes, três vezes o tamanho dela. Pega o escorpião. Pega. Vamos ver o que mais ela pega. A tartaruga não pega. A alce, ela pega. A alce, ela pega. Vamos ver. Ela pega sapo, que eu sei. Vamos ver se ela pega o Donkey Kong aqui. Não. Vamos ver aqui. Vamos pousar ela. Ela não pousa. Ela fica voando. Ai. Deixa eu colocar aqui o Gama em dois. Beleza. Pousou aqui. Ela é carnívora, assim como todos os bichos voadores, né? E, cara, ela é muito maior que o... A voador, no caso, né? Que o... Terossauro aí. Teranodon. Beleza. Olha aqui, cara. Temos a Eagle. Nossa águia. Ah... O bom da águia é que ela carrega muito peso, beleza? Ah... Aqui no nível 2, ela já tem 350 de peso. Enquanto eu, no nível 59, tenho 200 de peso. E é algo incrédulo. Beleza. Vamos colocar aqui a montanha mais rápida do jogo aqui. E a águia tá me seguindo. Eu esqueci desse detalhe. Vai. Vem aqui. Vem cá. Vem cá. Vem lá. Vamos pousar ela. A Argentavis aqui, ela coloca ovo, né? Ela é um bicho que coloca ovo. E... Eu não sei como é que se fala. Mas... Com o ovo dela, dá pra fazer uns kibbles muito loucos. E é, galera. Então, esse foi o episódio do Amando a Argentavis. É o episódio 38 da nossa série de Arx Vivalve. Uma das séries mais longas aí do canal, beleza? E isso é muito bom, né? Olha ali o Gigi Kong. Enfim. Eu já achei, gente. Valeu. Tchau, vocês. E tchau. Tchau.